Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, que saudade que eu tava de estar aqui com vocês. Eu amo o YouTube, eu amo estar aqui, amo compartilhar minha vida com vocês aqui. E tamo de volta, hein? Pela menor dessa vez, mas estamos de volta. Hoje é domingo de manhã, tô acordando ali ainda, mas vamos acordar com tudo. Domingou por aqui, vocês vão passar esse domingo comigo, tá? Então já coloquei aqui o culto da Lagoinha de São Paulo, que eu amo assistir todo domingo de manhã. Faz muito bem, eu sinto muita falta de culto domingo de manhã, né? E aqui eu já preparando meu café da manhã, um ovo com pãozinho bem gostoso, que eu amo todo dia de manhã. Café não pode faltar, né gente? Além de mulher de cafezeiro, né? Eu amo tomar um café, então aqui eu já tava tomando meu café e cultuando ao senhor domingo de manhã. Com saudade de casa, né? Saudade da minha família, do meu marido. Mas na presença do senhor, que é ele que me sustenta aqui em Casa Pá todos os dias. E se não fosse ele, eu não conseguiria nada, nada, nada. Aqui eu decidi ir pro mercado pra poder fazer as marmitinhas da semana. Facilita muito o meu dia a dia se eu deixo essas marmitinhas prontas. Essa vida de internato, gente, não é fácil, então isso facilita muito. Aí eu tô curtindo a pracinha, né? Que tem aqui na frente de casa. Eu acho ela linda, então vocês vão ver que eu vou filmar várias vezes nesse vlog pra vocês. Gente, olha só, aqui é o IPS de Casa Pá. Tá sendo construído ainda. É tipo um hospital de um convênio aqui no Paraguai. Tem um hospital regional, que é onde a gente faz internato. E tem o IPS, que é tipo o Unimed no Brasil. Eu acho que é tipo isso. E aqui é o mercado. E aqui tem muitos cachorros na rua. Curiosidade de Casa Pá é dog pra caramba. Quando eu falo que tem muito cachorro em Casa Pá é isso que eu tô falando, gente. Olha esse cachorro no meio do mercado. Não aguento, gente. E outra curiosidade, olha essas batatas aqui. Elas não são lavadas, são da terra mesmo. Por isso que é escuro. Bom, consegui ir no mercado, né? Fui a última pessoa a sair do mercado. O mercado já era meio dia. Eu fui faltando 20 minutos e eu fui a última pessoa a sair. Mas eu consegui comprar um que eu precisava pra essa semana. Pra poder fazer as marmitinhas da semana. E eu tô aqui na frente. Então aqui é pra rua, né? Pra isso que fica esse barulhão por aqui. Mas é o único lugar que eu consigo luir, gente. Nesse apartamento aqui. Porque é todo fechado. Então é sobre isso. E sim, né? Eu mudei de casa. Eu tô morando com uma amiga agora. E esse apartamento é basicamente assim. Tem duas suítes. Então cada uma tem a sua. Aí tem esse corredor aqui, né? Que dá pra sacadinha comunitária aqui. E lá no fundo... Aqui. Lá no fundo é a cozinha minúscula que a gente tem. Então por isso que às vezes eu venho pra cá pra poder falar com vocês, tá? Tanto dessa luz aqui que tem. E a gente sempre deixa essa porta aqui aberta. Porque também entra um ar, um vento. E a gente é o último apartamento. Então acaba que a gente segue e tem uma privacidade, né? Tipo, ninguém fica muito passando por aqui. E aí eu vou fazer as mamitinhas da semana já pra eu poder chegar do hospital. E tá tudo pronto só pra eu poder almoçar. E é isso. Se o meu turno for de manhã, né? E se o meu turno for da tarde, eu consigo também estudar pela manhã, almoçar e já ir pra hospital. Então vamos embora porque eu já tenho que fazer minha tese. Gente, hoje. Hoje vai ser dia de estudo. Ontem foi dia de descanso. Foi hospital de manhã e de tarde de descanso. Então hoje vai ser estudo, entendeu? Porque não tá vendo. Não precisa terminar essa tese. Ser o quanto antes. Bom, gente, depois que eu fiz as mamitinhas, eu morri, gente. Morri. Porque não tem bom fazer as mamitinhas, mas pelo menos fiz tudo pra semana toda. Até sobrou algumas. Tô recorrendo lá nos meus amigos. Que a gente tá indo jogar vôlei ou vôlei dos internos. Que acontece geralmente aos domingos. E eu gosto bastante de ir. Tá, tudo bem que eu tô aqui há quatro meses. Só fui uma vez. Mas quando eu fui, foi muito bom. Não significa que eu sei jogar vôlei, tá? Mas é muito legal. Então bora lá. Começamos outro dia. Sim, segundo ou por aqui. Já começamos no devocional. Com o Glorify. Tem a citação diária. E depois a gente já vai pro nosso devocional. Tem aí escrito a glória de Deus. Que é a semana toda a gente estuda sobre a glória de Deus. E aí já tem o versículo bíblico. E explica tudo certinho sobre o versículo bíblico. Tá? Muito, muito, muito legal. Café da manhã. Com pãozinho, ovo e cafezinho. E partiu e estudar, né, gente? Porque tô terminando a minha tese. E se Deus quiser, vai dar tudo certo pra eu terminar. Logo, quanto antes, isso melhor. Partiu o hospital. Mais um dia em pediatria. Eu e a Sibeli indo aí, casca nela pro hospital, né? Mas a gente vai que vai. Vai feliz. Porque tanto eu quanto a Sibeli quer ser pediatra. Então sucesso, né, gente? Partiu a aula de pediatria. Tá aí, minhas amigas de rotação. Então, Sibeli marcando presença sempre. E a gente se diverte nessas aulas, viu? A gente aprende muito. Matheus também marca no presença sempre, né? Mas a gente aprende bastante. Sorvetinho de 4 da tarde. Essa semana a gente teve sorvete, gente. Não teve como, viu? A gente ia tomar um sorvete de tarde. Porque as internas merecem. Aqui é um nenenzinho fazendo oxigenoterapia logo após o par. As internas, gente, indo pra casa, as três juntas numa moto. Isso é Paraguai. O que vocês mais veem aqui no Paraguai é isso. E a gente tava nesse sufoco aí. Porque eu vim nas canelas, né? E elas me deram uma carana pra casa. Porque elas moram duas quadras lá de casa. Então, pra facilitar a minha vida. Se vocês pudessem ouvir esse áudio, gente. É só pra rir cada freada. Eu quase empurrava a Cíntia pra frente. Agora eu fui comprar um pãozinho pra mim e pra Sibeli. A Sibeli é a minha colega que tá morando comigo. Minha amiga. Já virou minha amiga, né? E tá sendo maravilhoso esse tempo com ela. Tem uma paciência, gente, que eu não sei. Ela foi preparada de Deus pra mim, né? Lógico isso. E aqui é eu filmando a pracinha de novo pra vocês que eu acho ela fofa demais, né? Já disse por aqui. Gente, tô em casa. Agora é umas seis e pouco. Já cheguei. Fui na padaria, comprei pão. E vim pra casa. E tá com uma cara de que vai chover tanto. Vai tanto nesse mundo. Chega a estar nublado. Mas tá prevista chuva mesmo pra essa semana. E eu preciso continuar a tese, gente. Então, vou tomar um banho. Eu queria voltar pra fazer meus exercícios físicos, né? Não sei se vai rolar. Tinha que rolar. Mas não sei o que eu vou fazer ainda. Vou tomar um banho, porque eu tô muito suada. E é isso. Ah, mas antes eu senti aqui pra poder falar com vocês uma coisinha. Gente, olha. Eu me descobri na pediatria. Juro. Eu já tinha falado isso, acho que num vídeo anterior. Na verdade, eu gravei esse vídeo falando. Eu não postei ainda, né? Não sei se irei postar. Então, vou falar aqui de novo. Eu sempre falei que eu queria ser pediatra. Eu sempre falei que eu queria cuidar de criança. Assim como meu tio cuidava de mim. Eu sempre falei que eu queria cuidar de gente, né? E... Aí, início desse ano, eu pensei em fazer medicina da família. Porque cuidava de gente. Tipo, do começo ao fim, assim. Cuidava da pessoa como um todo, né? E aí, eu tô tendo algumas experiências. Tive já algumas experiências aqui no hospital. Aqui no internato. Tô tendo outras experiências. Mas, assim... Quando eu entrei em pediatria. Quando eu entrei na rotação de pediatria. Sabe quando, assim, você não se vê fazendo outra coisa? Sabe quando você se encanta, assim, por algo que você fica... Cara, eu não posso fazer outra coisa na minha vida. Eu tenho que fazer isso? Eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Eu tenho que fazer isso? Tipo, é como se você sempre quisesse estar lá naquele momento, sabe? Como se você estivesse querendo atender as crianças. Querendo receber as crianças do parto. Querendo estar com essas crianças, sabe? Então, é isso, gente. Acho que eu me encontrei. Acho que eu me encontrei muito nessa rotação. E é a que eu sempre falava que eu queria ser. Inclusive, quando eu falei pra minha mãe que eu queria ver te fazer a medicina da família, ela ficou, tipo... E a pediatria, minha filha? O que tá acontecendo com você? Mas é isso. Eu acho muito, 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 muito que eu me encontrei. Que é isso. É isso que eu quero pra minha vida. Não me vejo fazendo outra coisa. Tipo, assim, de todas as rotações que eu passei até hoje, essa foi a que me tirou o fôlego, assim, sabe? Que eu fui fazer plantão de domingo e eu fui feliz. Eu estava feliz por estar lá. Eu estava gostando daquilo. Eu não me via fazendo outra coisa a não ser aquilo, sabe? E é isso, gente. Revelações aí nesse vlog, hein? Olha quem apareceu por aqui e tal. Que descabelada, porque fez exercício físico. E, gente, eu tenho muita dificuldade de manter o foco no exercício físico, né? Mas eu sempre corro atrás, busco de novo, porque eu sei que vai melhorar no meu desempenho nos estudos. E agora tudo que eu faço é pra poder me dar bem nos estudos. Então tudo que eu puder fazer, eu vou fazer, entendeu? E eu já vou comer, porque agora é... Sete... Cinco prazoito. Então eu preciso já comer alguma coisa. Preciso mexer um pouquinho ainda na minha tese. Quero ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Pra amanhã eu acordar super cedo. Pra poder voltar a me tirar a tese. Pra eu conseguir voltar o meu cronograma de estupro revalido. Tá? Então eu vou comer. Gente, porque eu tô... Só a cabeça da pessoa aqui, ó. Então... Ai, meu Deus do céu. Eu vou comer, gente. Tá? Um cus-quiz bem gostoso. E correr aqui, tá? E aqui iniciamos outro dia, mas eu só filmei eu levantando pra poder estudar pra vocês. Nem filmei devocional, café da manhã. E eu já tinha filmado pra vocês antes, né? Então agora não tinha necessidade. Então filmei só esse tempinho de estudo pra vocês poderem ver o meu cantinho, como que ele tá, como que ele é. Mas eu vou conversar mais com vocês sobre isso, tá bom? Daqui a pouquinho, na hora que eu for despedir de vocês. Eu queria que vocês me vissem aí estudando um pouquinho, já que eu não consegui despedir de vocês antes. Bom, gente, tô aqui prontinha pra poder voltar pro hospital. Mas ontem eu não consegui terminar o vídeo aqui com vocês. Tava exausta. E acabei que eu fui dormir da idade, porque eu tava aqui tentando amar meu quarto. Inclusive, eu queria bem mostrar esse meu quarto novo aqui pra vocês, né? Mas ele ainda não tá pronto. E não é nada demais, eu só preciso trocar a cama. Eu tô com uma caminha de madeirinha de solteiro. E eu preciso trocar pra uma cama de madeirinha de casal. E ver o que que vai caber aqui dentro, né? Como que vai ficar repartido aqui dentro. Mas sim, aqui é bem escurinho, né? Não tem janela, tem uma janela aqui. Só que a janela dá pro corredor daqui de casa. Tipo, não tem janela. Então fica bem escuro aqui. Mas a gente vai lidando com o que a gente pode, tá? O importante é não desistir, não perder o foco. Não ficar colocando, ah, porque o quarto não é bom, porque a iluminação não é boa, porque a mesa não é boa, porque a cadeira não é boa, porque a cama não é boa. E eu tô falando isso pra vocês porque eu falo pra mim, tá? Meu cantinho disso daqui tá super desconfortável. Mas minha cama é super desconfortável. Não é só uma fase, é só uma etapa e a gente vai que vai. E vai dar tudo certo no final, eu sei que vai. Daqui a pouco acaba o internato e... Foi, entendeu? Mas eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui em mais um vídeo, mais uma vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham se divertido comigo, entendeu? Que vocês tenham participado aqui da minha vida. Obrigada muito, muito, muito por estarem aqui. Eu amo muito vocês. Eu espero que vocês curtem, comentem aqui e tal. O que vocês estão achando, o que vocês querem ver por aqui. Se vocês gostou que eu reapareci por aqui mais uma milésima vez. Mas é isso. Um beijo pra você ir pro hospital agora. Pegamos nenenzinho na pediatria, né? Então, gente, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.